Como é que eu faço pra fazer o meu marketing? Tu tens que ir, ou tu tens dinheiro, ou tu não tens dinheiro. Se tu não tens dinheiro, tu precisa de tempo. Existem algumas ações que o pessoal faz, que é comumente, né, todo mundo faz, que é, vou fazer um panfleto, né, vou distribuir panfleto e tal. Pode até adiantar? Pode, mas tu não tem tanto controle. Vou fazer um carro de som, botar um carro de som, tá divulgando e tal. Pode adiantar? Pode, mas tu não sabe quantas pessoas estão ouvindo. Vou botar um outdoor, que é um baita de um investimento. Pode adiantar? Pode, mas tu não sabe quantas pessoas estão olhando praquele outdoor. Na minha opinião, tá, o que mais tem impacto é tu trabalhar as tuas mídias sociais, trabalhar o teu marketing digital. O que que estás fazendo aqui agora? Tá assistindo ou no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook esse vídeo, e tu estás numa rede social, cara. Quando tu estás andando de ônibus, estás olhando pra onde? Estás olhando as placas? Olha que placa legal, vou comprar aquilo lá. Claro que não, estás aqui, ó. Todo mundo tá no celular. Então, se tu queres viver de barbearia, agora, nesse momento, tu tens que montar alguma coisa pra ti e mostrar o teu trabalho. E aqui existe um erro muito comum nas redes sociais que os barbeiros cometem. A maioria dos barbeiros só posta foto. E quando tu só posta foto, tu não estás atraindo o teu cliente. Tu estás atraindo outros barbeiros. E outros barbeiros não vão fazer com que tu vire um 5 barra 5. Outros barbeiros vão julgar o teu trabalho, vão dizer se é bom ou se é ruim, mas não vão vir cortar o cabelo contigo. Um ou outro talvez venha. Tu queres cliente, cara. E tu tens que descobrir como é que tu vais atrair esse tipo de cliente. Não é só corte que o cara quer ver. Às vezes ele quer ver como é a barbearia. Às vezes ele quer ver que tipo de produto que ele pode utilizar lá. Às vezes ele quer tirar uma dúvida. Caramba, eu tenho um problema com caspa. Como é que eu resolvo a minha caspa? Caramba, eu tenho foliculite. Será que aquele cara vai conseguir me ajudar? Então esse tipo de postagem tem que ter uma distribuição e não ficar só no corte. O pessoal fica pensando, só corte, só corte, só... Cara, o corte é um pedacinho de nada. Quando tu atinge uma dor do cliente que ele não consegue resolver, isso tem um poder inacreditável. Quando tu resolve um problema de caspa, resolve um problema de oleosidade, que é muito complicado de resolver às vezes, que é uma oleosidade excessiva. Quando tu resolve um problema de foliculite, ou quando tu mostra que tu sabe resolver, vem aqui na minha barbearia que eu resolvo isso pra ti. Pô, isso daí, cara, eu sei o que fazer. Ah, tu não sabe que corte que tu tens que pegar. Eu sei alguns cortes que vão ficar muito bons pra ti e sei te indicar. E quando tu começa a mostrar isso na rede social, aí tu estás atingindo a pessoa certa. A maioria dos barbeiros atingem somente outros barbeiros. E aí, não significa nada. Então muitas vezes tu estás montando uma rede social, estás fazendo o teu marketing, estás divulgando o corte, e tu fica, cara, eu corto também, por que as pessoas não vêm cortar o cabelo comigo? Porque talvez não seja isso que elas queiram ver. Talvez elas queiram ver outras coisas. Talvez elas queiram se identificar com aquela postagem ali pra definir que, caramba, eu vou naquela barbearia. Olha só que ambiente legal essa barbearia. Então tu tens que descobrir que tipo de cliente que tu queres atingir, e aí tu vai fazer um conteúdo na rede social direcionado pra esse cliente.